Atenção, a Polícia Civil de Sorocaba prendeu quatro pessoas que aplicavam o chamado golpe do bilhete premiado. A repórter Amanda Campos conversou com a delegada responsável pelo caso e ao vivo conta pra gente as informações. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Pois é, Barazal. E sabe aí quais eram os principais alvos desse grupo? Os idosos. São idosos de várias áreas de Sorocaba e de acordo com a Polícia Civil, esse grupo agia em todo o estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, nós estivemos lá há pouco tempo, o que eles disseram? Que, na verdade, eles eram de Rio Claro e aplicavam esse tipo de golpe em Sorocaba, também Itu, Tietê, entre outras cidades ali também da região de Itapetininga. Bom, vocês podem ver aí pelas imagens o que os policiais aprenderam aí com essa quadrilha na casa de cada um deles em Rio Claro. A gente vê muitas bijuterias, também um porta-joias aí utilizado pra reter as joias dessas vítimas. Bom, antes de entrar ao vivo aqui com vocês, eu conversei com duas dessas vítimas idosas entre 60 e 75 anos de idade e elas contaram basicamente a mesma história. Elas estavam perto de casas lotéricas ou de agências bancárias realizando pagamentos. Quando um homem ou uma mulher, esse bando, só pra gente deixar bem claro, é um bando extenso, tem mais gente envolvida aí por enquanto, quatro presos. Enfim, eles se aproximavam desses idosos dizendo que estavam precisando aí de dinheiro ou que estavam precisando de informações sobre endereços e aí aplicavam o golpe. Conseguiam aí todo o dinheiro dessas vítimas, também joias. Bom, agora nós vamos ouvir o que a delegada falou sobre esse caso. A Vera Lee Ferraz, ela é delegada do terceiro DP. Vamos dar uma conferida. Aproveitando a oportunidade de falar para as pessoas mais idosas, não acreditarem em qualquer coisa, não existe nada fácil. E mesmo quando alguém fale que ganhou na loteria ou que quer uma ajuda, não acreditem. Isso é tudo mentira. É uma forma de eles conseguirem subtrair todos os pertences que eles têm. E não dá pra confiar. Pois é, Barazal, a reportagem completa vocês conferem no Noticidade, que começa às 7h20 da noite. Atenção aí, idosos com esse tipo de golpe.